Fala aí tropa, já saí do estúdio, tô em casa, mas cheguei aqui em casa, vim gravar esse vídeo aqui, porque eu vi aí no YouTube com o vídeo bugou, o bom pedaço, eu não sei o que nós vamos fazer né, porque o vídeo tá no celular do PBL, então já até mandei mensagem aqui pra ele, mas lembrando que tropa, deixar um recado, eu não vou defender técnico, eu não vou defender jogador que faz corpo mole, entendeu? Tanto o técnico, quanto o jogador, se tiver errado, não vai cobrar, tá ligado? Porque tem torcedores do Flamengo que não aceitam isso, o time tá horrível, a gente já vem falando isso desde o começo do campeonato, e a galera vem chamando a gente de mime isento, falando que a gente reclama demais, que a gente tem um elenco bom, eu acho que já deu pra perceber todo mundo, o elenco é bom, mas não tem vontade de ganhar, não tem raça, não tem senha, jogadores do do Galo, ganharam, dá pra ver ano passado, ganharam e continuam da mesma forma, querendo ganhar, Flamengo 2019 foi ótimo, foi maravilhoso, mas aquilo passou, no sangue dos caras se foram, os caras agora acham, porque já tem títulos né, de expressão aí, tá tudo bem, que a gente vai ficar aceitando tudo, mas não, vamos pro canal, essa derrota pro Fluminense aí foi o cúmulo, mano, o cúmulo, agora vamos ver né, se sábado consegue reverter o placar, mas eu acho que não, tá horrível, tá muito ruim, tá muito ruim, tá uma bagunça, o Flamengo tá uma bagunça, o Flamengo tá uma bagunça, o Paulo Souza todo perdido, não sabe o que faz, nem escalação pro Flamengo ainda definiu, entendeu, não sabe nem quem vai botar no jogo, o Marinho, o Marinho, eu entro numa posição errada, que não é a dele, o cara não, o Marinho não tem chance, quando tem, o Paulo Souza bota ele numa outra posição, Everton Ribeiro, não vou nem entrar no assunto, porque, fora de posição, e, mano, parece que nem estava no jogo, Gabigol nem se fala, pipoqueiro, e não aceita que critique ele, doideira, agora tem o cara escutando de torcedor do Fluminense, que ganha a Fla-Fla é normal, sendo que os caras ficaram sendo vicinosos por ano, mas, agora pros caras ganharem a Fla-Fla é normal, né, porque, já vem ganhando direto desde o ano passado, e nós tá aí, só apanhando, só apanhando, não ganhamos nada no passado, já começamos o ano, sendo vice por, 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 o Galo, e, agora só falta ser vice pro Fluminense, mano, não é possível, não é possível, mano, são o que, meia-noite, e eu tô aqui, ó, gravando esse vídeo, que não é possível, mano, não é possível, o Flamengo só tá fazendo vexame, mano, com o elenco caro, com o elenco caro, o Fluminense tá, montou o time deles aí, mas não se compara o elenco do Flamengo, mano, não se compara, não se compara, o que falta no Flamengo é vontade, mano, o elenco tem, o que falta nesses jogadores são vontade de vencer, tem que fazer uma reformulação, como foi dito, mano, tem que fazer uma reformulação mesmo, porque não adianta, mano, não adianta você ficar insistindo no que tá errado, os caras não querem ganhar mais títulos, os caras não tão nem aí pra nós, pra nós torcedores, vai e reclama, acho que os caras não devem nem abrir a rede social, o Gabigol é um que abre, mas fala, fala M, né, fala M e sai, porque em campo mesmo não tem sangue, mano, não entra numa dividida, enquanto o Pedro tá lá se matando, o cara não entra numa dividida, e o Pedro ainda é banco pra ele, mano, e o que eu acho bolado é que os caras tratam o Gabigol como um deus, entendeu, o Gabigol não sai, o Gabigol não banca, o Gabigol merecia um banco pelo menos de uns 5 jogos seguidos, mano, pra aprender, pra aprender o que eu acho ser Flamengo, entendeu, porra, tá aí, sendo titular e não tá demonstrando, mano, nenhuma raça, pelo amor de deus, porra, nós precisamos de raça, nós queremos ganhar, nós queremos ganhar título, mano, é claro que vocês já tem seus méritos aí no Flamengo, sim, tudo bem, mas porra, acabou, mano, virou o ano, é outra coisa, entendeu, nós sempre vamos lembrar de 2019, mas 2019 já passou, mano, mas quer sangue, quer sangue, mano, quer vontade, pelo menos tem a raça, se não vai no futebol, vai na raça, mano, na raça, se não vai na habilidade, vai na raça, né, que pelo amor de Deus, mano, não dá não, não dá, não dá, não dá, tá muito triste esse time do Flamengo, tomou 2x0 pro Fluminense, mano, o Léo Pereira é horrível, horrível, o Fabrício Bruno tava lá, não deu nenhum doce, mano, só foi o Léo Pereira entrar, acabou, me ajuda aí, né, eu sou o Paulo Souza, sou a melhor se eu definir uma formação, anda, anda, é pra hoje, o Brasileiro vai começar, as outras competições vão começar, nós tá aí tomando o couro do Fluminense, mano, sempre assim, sempre assim o Flamengo ataca, mas hoje, até não atacou o esperado, né, o Fluminense recuou e o Flamengo, tá ligado, só jogadas aéreas, que também, de não muito efeito, claro que o Fabrício fez uma defesa assalada, mas só, só ficou por isso, entendeu, então, rapaziada, eu não sei o que o PBL vai fazer com o vídeo lá, tá ligado, pra ver se consegue salvar, mas, fica aqui, é, minha opinião, né, sobre esse jogo aí, foi horrível, mano, foi horrível, foi horrível mesmo, foi horrível, mano, não dá não, elenco caro que não faz nada, não ganha nada, de que que adianta ter um elenco caro e não ganhar título, nem o Carioca, mano, aí é sacanagem, né, troca, aí isso é sacanagem, né, depois a gente me isenta, porque a gente reclama, porque a gente reclama, é porque os salários dos jogadores do Flamengo são extraordinários, são altos, e os caras não ganham título, não jogam nem com raça, fica lá, isso que é foda, do futebol ser dinheiro, isso que às vezes atrapalha, do futebol ser dinheiro, porque não aparece jogador de raça, jogador de raça que eu vejo no Flamengo aí, é Bruno Henrique, é o João Gomes, mano, a Rascaeta também é um maestro, mas com esse time aí não dá não, mano, não dá não, tem que fazer a reformulação, deixar só alguns aí, alguns ficar, porque esse time do Flamengo tá uma vergonha, mas valeu, tropa, obrigado, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, mano, isso daqui é o canal, gostei disso, Iago PBL, se quiser seguir lá no Instagram, é arroba Iago Martins 15, arroba PBL Tag, entendeu? E é isso aí, rapaziada, tamo junto, sejam bravos, valeu!